Olhamos tudo e tudo Olhamos tudo em silêncio na linha da praia E olhos na noite suspensos do céu que desmaia Ai lua nova de outubro Prazes as chuvas e ventos A alma a se agredar A boca a murmurar Dormir Descem as nuvens da sombra, teinhas e vagas Se as aves embalam os peixes em certos milagres Levita-se o corpo da alma, no choro dos ladrinhos Na reza dos condenados, nas pragas dos sitiados Da ilha dos ladrões, quem sai? E leva este recado ao cais São penas, são sinais E levita-se o corpo da alma, no choro dos ladrões Livra-me da pome que me consome deste frio Livra-me do mal, desse animal que é este ser Livra-me do mal, e se apagas o meu coração Leva-me a voar pelo mar Como se houvesse um encanto, uma estranha magia O sol lentamente flutua nas margens do dia Desce pro meu corpo o corsário Seca-me a veia maruja Morde-me o peito aos ais Das brigas dos punhais Da ilha dos ladrões, quem sai? E leva este recado ao cais São penas, são sinais Adeus Livra-me do mal, e se apagas o meu coração Livra-me da pome que me consome deste frio Livra-me do mal, desse animal que é este sim Livra-me do mal, e se apagas o meu coração Me leva-me a voar pelo ar Andamos nos descalços amantes sedentos Se o véu da noite se deita na curva do tempo Ai, no ano 9 de outubro Os medos são medo das chuvas e ventos Palma segreda da boca murmurada Amém Aplausos 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 Aplausos